Correto deveria ser quando a gente chega numa idade biológica de maturidade, a idade emocional, acompanhar essa idade biológica, e nós sermos felizes, plenos, satisfeitos com a idade que nós temos. Mas nós vivemos uma geração de pessoas que estão lotando as academias, as academias de pilates, os centros de beleza, de estética, e cirurgia, e emagrecimento, e neurose com o próprio corpo, porque as pessoas estão querendo voltar ao passado. Homens de 50 anos que querem viver como se tivessem 25, 30, inclusive corporalmente. Eu acho que é bacana o cara ter um corpo legal, mas essa não deve ser a motivação, nem para o homem, nem para a mulher. Mas 90 e tantos por cento dessas pessoas querem ter um corpo perfeito, porque querem mostrar para si mesmo uma identidade que elas não têm no nivelamento do biológico e emocional. é a pseudo-busca infinita pela fonte da juventude. Lembra dos filmes que a gente via antigamente, quando era criança? A fonte da juventude, a bruxa matava, fazia o que fosse, igual o Rapunzel, prendia Rapunzel lá na torre porque ela queria ser jovem a vida inteira. Nós vivemos essa síndrome de Rapunzel. Eu estou inaugurando um termo aqui, hein? Nunca tinha ouvido falar isso. Síndrome de Rapunzel. Rapunzel é aquela menina que foi presa numa torre porque a bruxa conseguiu ficar jovem por causa do cabelo dela, que crescia, né? Síndrome de Rapunzel pode ser colocado como alguém que quer ser eternamente jovem. Ei, não, não, Deus não fez assim. Nós crescemos, nós evoluímos e precisamos acompanhar essa idade. E entender que a idade que eu tenho hoje, eu posso ser muito melhor do que eu era no passado.